Em março deste ano, foram desativados 170 postos de trabalho em Caruaru. E isso é o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Alex Murphy já está ao vivo com a gente e traz um panorama sobre essa situação aqui na cidade. Alex, bom dia pra você. Qual foi o setor mais afetado? Olá, muito bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão aí acompanhando o Jornal da Cidade. O setor mais afetado foi o comércio, infelizmente. E olha só, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Carla Castro, ela que é consultora em gestão de pessoas. Vai comentar um pouco com a gente agora sobre esse assunto. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Conta pra gente, olha só. Segundo dados do CAGED, 170 postos de trabalho foram desativados no mês de março. uma queda. Gostaria que você falasse pra gente qual o impacto, principalmente no comércio. Qual o impacto do comércio? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todo mundo da Rádio Cidade. Veja, infelizmente é um número muito grande. 170 pessoas aqui na nossa cidade que foram desempregadas, que saíram do seu local de trabalho. E aí acaba impactando o comércio, porque diminuiu o poder de compra dessas pessoas pra poder ter a economia circular e também acaba trazendo mais insegurança pros próprios comerciantes, que agora estão querendo se reerguer, querendo voltar. E aí, como tem muitas pessoas desempregadas, elas acabam não tendo, não indo ao comércio pra comprar e acaba, é um fluxo, né? É uma roda que gira. E acaba interferindo bastante nesse dia a dia, principalmente agora que está voltando São João, agora que as festas estão voltando e o comércio está com muita expectativa com relação à economia voltar ao que era antes. E aí, Carla, pela sua experiência, acredita-se que, por exemplo, com a chegada, por exemplo, das festividades juninas, né? Pode ser que o comércio, ele volte a admitir, né? É uma esperança. É, Alex, é uma esperança, sim, pra o comércio, porque as pessoas voltaram, principalmente o setor de alimentação, que está voltando muito a crescer, as seleções estão aumentando nesse ramo e também estão crescendo muito no ramo de vendas, de comércio. Porém, quando foi, durante a pandemia, muito foi se falado sobre os cursos online gratuitos que estavam sendo disponíveis e a gente percebe, durante os processos seletivos, que as pessoas não aproveitaram esse período para se atualizar, para ficar por dentro do mercado. A gente, antigamente, tinha aquela venda que era mais presencial, as pessoas precisam voltar, precisam se atualizar com relação como é que é essa venda online, como é que é essa conexão com o seu cliente, porque isso está fazendo com que as pessoas comprem mais em casa. E aí, quem está no seu comércio, quer pessoas atuantes nessa perspectiva também, quer pessoas que atuem com tecnologia, que saibam utilizar um celular principalmente. E, infelizmente, ainda existe uma deficiência nessa questão de informática das pessoas. Para esses postos, né, que infelizmente foram desativados nessas pessoas, o empreendedorismo seria um caminho? O empreendedorismo é um caminho, sim, para essas pessoas, porém, não é um caminho fácil. Porque as pessoas acreditam que empreender é só ter uma loja online, criar uma rede social para aquela loja e ficar ali atuando. Mas a gente sabe que se você não entender o que é uma gestão de estoque, o que é uma precificação, se não entender como que chegar no seu cliente, no seu público-alvo, ele vai acabar se frustrando, se ele não se profissionalizar também para empreender, porque empreender também é algo que você precisa estar atuando, estar estudando. Então, a palavra seria atualização, conectividade, né? Isso, as pessoas precisam procurar e se inspirar em alguém, procurar estudar, entender quem é seu público-alvo, mesmo que não vá empreender, mas que vá voltar para o comércio, que vá voltar para empresas e que tenham objetivos, né, empresas sejam comprometidas no dia a dia, porque o compromisso vai fazer com que você entenda quem é seu cliente, independente de ser seu empreendimento ou de você ser registrado no CLT, e vai fazer que você se atualize cada dia mais na sua profissão. Ok, Carla, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com Carla Castro, consultora em gestão de pessoas, né, passando aí orientações importantes de acordo aí com os dados do Caged, né? Infelizmente, 170 postos foram desativados, mas, como ela bem falou aqui, as pessoas precisam se atualizarem, né, cada vez mais aí para um mercado que está crescendo, principalmente digital, né? Rodrigo, volto com você. É isso, Alex, boas dicas que foram passadas aí para os nossos ouvintes. Obrigado pelas informações e um bom trabalho para você. Seguindo por aqui com...